Música Salve rapaziada, aqui é o Razuki com o desde o Atari e o jogo Lego Batman Por que você está tão sério, hein? Vou explodir aqui o negócio tudo E agora que eu já explodi tudo Explodi tudo, ó Eu vou aqui fazer mais uma busca ao Anam West em perigo Tô fazendo aqui numa ordem meio esquisita Mas é assim mesmo, fazer o que, né? Vamos lá, Anam West em perigo Vai na segunda parte de Esperança Azul E vamos procurar aí esse... Esse, 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 esse Muito bem A gente conseguir pegar o Anam West em perigo A gente tem que dar uma avançadinha na fase aqui Então vamos fazer isso rapidinho aqui pra... Não perder muito tempo Beleza A gente vai ter que avançar um pouquinho só a fase Não muito E o Anam West já vai aparecer pra gente salvá-lo Pra gente salvá-lo? Provavelmente tá errado isso aí que eu falei Mas desde quando eu me importo, né? Desde quando o cara vem aqui pra aprender a aula de... 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 De falar português Ninguém vem aqui pra isso Vamos lá Aqui, olha aí Saiu aqui Tal... Quebra aqui Coitada minhoca tava quieta, né? Massa, ele já é aqui, tá vendo? Pra esse Anam West você vai precisar ter zerado o jogo Por quê? Porque você vai precisar do personagem do Brainiac Senão você não consegue salvar esse Anam West especificamente Sobe aqui no degrauzinho Vamos ver se dá pra alcançar ali A gente já consegue ver o... A gente já consegue ver o... O Anam West aqui no cantinho do vídeo Vamos ver se a gente salva esse cabra aí, né? Cara cheio das... Vamos ter que achar um ângulo bom aqui pra conseguir atirar aqui Você vai tirar essa pedra da frente e a outra vai rolar Uma parte já foi Salvamos ali ele do... Super Passa-Animaldito Aí com as peças que caíram da pedra A gente vai construir uma escada E o Anam West desce lindamente ali Ai meu Deus Toca a música da Bela e a Fera pra ele descer a escada Olha a dancinha dele Beleza, esse vídeo rapidinho Salvando o Anam West é sempre assim É coisa rápida, é ligeiro, é que nem pastelaria Você pediu, você fala me dá uma de carne Já tá meio pronto já Entendeu? Comenta aí Se você quiser, se não quiser não comenta Dá um like se gostou Se não gostou dá um dislike também Não tem problema, tá ligado? Pode dar dislike Pode ter que ser feliz Se quiser falar mal de mim Fala, ai você é um gordo tonto Aproveita os comentários e comenta Seja livre, leve e solto Mas se você for inscrito no canal Sei que você é um cara legalzinho E compartilha os vídeos E deixa comentários bacanas Muito obrigado por isso, viu? Ah, fico feliz a beça Nossa senhora Glória a Deus, viu? Deus abençoe Tá amarrado em nome de Jesus Salve rapazes Sem demora Eu vou falando que eu sou o Razuki Já vou procurando a fase aqui Pra achar o Adam West em perigo Que eu quero salvá-lo no vídeo de hoje Mudei tudo Mudei a dinâmica toda da abertura E não me enrolei Deu certo No fim deu certo Necessitados e gananciosos A fase que a gente vai fazer hoje Vai na segunda parte aqui, ó Necessitados e gananciosos Parte 2 Presta atenção Não seja uma mula Que depois tem que ficar tudo explicando toda vez Presta atenção Certo? A gente vai salvar esse Adam West Vai ser agora Ele precisa de nós Ele precisa de nós Ele precisa de nós Muito bem Já no comecinho aqui A gente vai pegar um personagem Que avui Que avui Eu não lembro Eu não lembro Ah, lembrei Você pega um personagem que avui Vou aqui Pra cá, ó Tá vendo que tem um Um macaco dentuço E vamos Manobrar o personagem Pra ele entrar aqui nessa Gruta aqui, ó Entrou Você vai botar o seu lanterna favorito No caso aqui O meu lanterna É uma lanterna verde mesmo Ó Que veio Vamos usar ele aqui em cima da plataforminha E ele vai fazer ali Um alicate E aí a gente vai extrair Vamos extrair os dentes aqui Porque hoje em dia é normal, né? Extrai dente Depois bota implante Fica tudo bem Não tem problema E lá dentro tá Adam West Salvão Vivão e vivendo Graças a Deus, viu? Você tá bem, cara? Você tá bem? Tá bom, ele tá bem Ele tá bem Beleza E vamos embora, né? Foi rapidinho esse vídeo Só pra mostrar o Adam West em perigo Mas Quem tá ligado Quem é inscrito no canal Sabe Fala Os caras vêm aqui pra primeira vez Fala Nossa Que vídeo rápido, cara O cara faz um vídeo Deu um minuto Tá louco, meu Não Mas é Quem é inscrito sabe Sabe que Tem o que? 50 vídeos por dia Nesse canal O cara que faz o canal Ele não para pra comer Ele não para pra dormir Ele não tem vida social Ele vive Pra esses inscritos maravilhosos dele Olha Meu Deus Até me emocionei agora Fiquei um pouco emocionado Se você tá emocionado aí Também Comenta aí embaixo É muita emoção, gente É muito emocionante E aí É muito emocionante E aí É muito emocionante